Música Comando Geral Penitelli orienta o na equipa o de ralo operação Bacaso Haneema e a Capital Dili Comunidade e a Capital Dili Comandante Geral Penitelli, Comisario Faustin da Costa Aten publicação fotográfica com a Kaju Haneema e a Capital Dili Comandante Geral Penitelli, Comisario Faustin da Costa Aten publicação fotográfica com a Kaju Haneema e a Capital Dili Comandante Geral Penitelli, Comisario Faustin da Costa Aten Comandante Geral Penitelli, Comisario Faustin da Costa Aten Foi aí que depois de crescer, quando o serviço é de direita, a gente vai precisar do movimento. A gente vai fazer as redes de atividade como estão lá Ф. Além de fazer o que é. Um dia morto com umanche de jovens ida até tempo em подтceito dos Tentos. Justino Mano, ZMN.